Oi Vanessa, queria falar primeiro que é um prazer falar contigo, né, você que é tricampeã da corrida de São Silvestre, que tá chegando na sua edição de 96, né, na 96ª edição da São Silvestre, e conta um pouquinho então qual é a sua expectativa pra prova desse ano, você que vai buscar o tetra aqui nas ruas de São Paulo no último dia de ano, conta pra gente um pouquinho. Então, a minha expectativa tá muito boa, tenho certeza que eu vou dar o meu melhor nessa prova, em busca aí de defender o meu título, ser tetra campeã e poder aí curtir bem o ano, fechar aí com chave de ouro. Vanessa, agora conta um pouquinho como é que foi o seu ano, né, 2021 foi um ano de fortes emoções, né, você que teve a honra, né, o orgulho de defender as cores do Brasil lá em Tóquio, né, também a gente sabe que você recentemente teve que enfrentar o Covid, né, ou seja, a pandemia não acabou, né, a gente tá enfrentando isso tudo. Conta pra gente, então, como é que é chegar isso no dia 31 de dezembro e poder fazer aquilo que você, acho que, imagino, que mais gosta, mais ama, que é competir, né? Então, o meu ano foi um ano de muitas conquistas, né, graças a Deus. Começou aí com Tóquio, né, adivinha a tão sonhada convocação, foi uma experiência muito mágica, né, porque foi uma conquista de um sonho, todas as meninas que estavam participando da prova quebrou o recorde paralímpico, então, mostrando aí que a prova foi muito forte, onde eu quebrei o recorde brasileiro também, né, hoje eu sou a recordista dos 5 mil metros e da maratona, e chegando de Tóquio, né, eu acabei não parando em casa, aí eu fui pra minha primeira aventura pós-Tóquio, que foi onde eu fui fazer 5 majors, né, 5 maratonas, as maratonas aí maiores do mundo, fiz a prova de Berlim, ficando aí em quinta colocada, né, eu fiz a prova no dia 26 de setembro, e no dia 3 eu fui pra maratona de Londres, e no dia 10 eu estava já na maratona de Chicago, porque no outro dia eu ia estar na maratona de Boston, então eu fiz duas maratonas em menos de 24 horas, e as duas eu fiquei em quarta colocada, né, e depois, né, de Boston eu voltei, retornei pro Brasil, e fiquei pouquíssimo tempo aqui no Brasil, porque no dia 7 eu estava na maratona de Nova York, eu me tornei, né, a primeira brasileira, dentre homens e mulheres, a fazer a maratona de Nova York, em menos de duas horas, ficando aí em quinta colocada, agora, fechar aí com chave de ouro aí na São Silvestre, vai ser maravilhoso, aí vai ser champanhe até umas horas pra comemorar. Vanessa, você que contou aqui que correu as principais provas, as principais maratonas do mundo, o que que só a São Silvestre tem que te dá um charme especial pra essa prova? É literalmente, é uma corrida pra vida, é uma festa gigante, onde todos os corredores fazem festa, vai gente fantasiada, sempre se divertindo muito, né, durante aí a corrida, eu não tenho palavras pra explicar. Do que que você mais tem orgulho da sua carreira, na sua trajetória? Vou repetir a pergunta, do que que você tem orgulho? Você tem orgulho de quê? Então, o meu orgulho maior é da pessoa que eu me tornei, né, através do esporte, de levar, levar inspiração, de levar pras pessoas que elas podem fazer, né, que elas podem sonhar, que depois da deficiência não acabou a vida, a vida literalmente fez pra começar, porque eu falo que meu acidente, ele veio pra transformar a minha vida pra melhor, foi pra transformar a minha vida e mostrar a Vanessa pro mundo. Bacana. Bom, Vanessa, muito obrigado por conversar com a gente, né, nós que temos orgulho de correr com você e de estar aqui com você nesse momento. Boa sorte, boa preparação pra prova e até o dia 31. Ai, muito obrigado. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando com vocês, de estar falando aqui dessa prova maravilhosa que é a São Silvestre. e espero, né, dia 31 lá, tá consagrando, né, o Tetra Campeonato e te conhecer aí pessoalmente e que você possa vir pra corrida pra gente curtir aí essa festa. Maravilha. Até a próxima conversa, gente. Até mais. Tchau, tchau.